É porque não vai ser agora, né? Estou muito com essa coisa do Vasco na cabeça. É um assunto assim, que a gente tem que conversar muito, discutir muito, né? Está na cara que é uma jogada de marketing do clube, que precisa realmente de dar essa tacada. E caiu em domínio público, a gente já vem falando disso há algum tempo. Ainda não tem nada resolvido. E todos nós que falamos desse assunto aqui no Botafogo para decidir, alegamos prós e contras. Então, eu acho que ainda é muito cedo, sabe, para a gente falar, depois não acontecer. Está muito cedo, sabe, está muito precoce, está muito verdinho ainda para a gente entrar nesse mérito, ainda mais assim, tendo esse jogo no domingo, entendeu? Eu posso até não ser racional o suficiente para te responder bem. Eu posso até não ser racional, eu posso até não ser racional, eu posso até não ser racional.